Joga no ar, minha Bahia tem. Assista agora, Rota do Turismo Sergipe, na cidade de Freipaulo. Na edição de hoje, vamos ter o Rota do Turismo, mostrando muita beleza desse nosso Nordeste. E agora, eu já estou de malas prontas, viu minha gente? Vamos embarcar aí nessa Rota do Turismo e encontrar com Paulo Mendonça. Ele que está aí nos mostrando tudo o que o nosso Nordeste tem. Onde será a nossa parada de hoje, hein Paulo? E aí, Ana Portela, você que está nos vendo através da Band Bahia. Eu estou no portal de entrada do sertão de Sergipe, estou em Freipaulo. Olha só, gente, 75 quilômetros da capital Aracaju, população estimada em 16 mil habitantes. Economia baseada na agricultura e na pecuária. É a Rota do Turismo Sergipe, para o Minha Bahia tem, na sua Band Bahia. Você vai ver! Freipaulo tem o que é preservado, o que é lindo, colonial. E tem também o moderno, o de hoje. Essa é Freipaulo. Aqui são as minhas raízes, né? Ela me dá muito, muito trabalho, o resto é dúvida. É muita despesa, porque para manter a manutenção dela é caríssima. Sabe que é coisa antiga, né? Então, quando a gente vai consertar, mexe com uma coisa, mexe com outra. E aí, a coisa se torna mais difícil. Mas, tudo bem, mas vale a pena. Olha, e agora com as bênçãos de São Paulo, nós vamos conhecer o comércio da cidade. Rapaz, ser freipaulistano é ser orgulho de morar numa cidade calma, sossegada, uma cidade limpa. Ser freipaulistano é ser guerreira, trabalhadora e amar essa terra. Olha, Freipaulo é uma daquelas cidades que é pequena, mas você encontra tudo para você viver bem. É de requeijão, de queijo, manteiga, tudo aí. Olha, eu estou aqui com o criador desse bolo, gente, olha. O bolo de leite e o bolo de macaxeira, como é conhecido aqui na região. E chegou a ganhar títulos nacionalmente conhecidos. É um dos mais populares de toda essa região. Estou com o Dadá. Já há um monte de tempo, eu e a esposa, e a família, a gente, tudo isso, sobrevive disso aí. Para concluir, nós vamos experimentar o bolo também. Vamos experimentar, vamos lá, Dadá? Vamos lá. Da hora, viu? Olha, e agora nós vamos deixar o comércio aqui de Freipaulo e vamos para o povoado Alagadiço. Vamos comigo. Museu do Cangaço, Alagadiço, Sergipe. Estamos a 11 quilômetros da cidade de Freipaulo. Eu estou com o diretor, o senhor Zé Profírio, que vai fazer revelações, informações que você vai ver. Por exemplo, Zé Baiano morava nessa região. Ele foi traído. Veja só o que aconteceu. Na verdade, quando ele teve o problema de traição com a primeira mulher, e quando ele ficava com outra mulher, que ele se sentia esposa mulher, ele ferrava a mulher. Era isso. Todas as mulheres que ele usava, que era bandido, deixavam as iniciais dele. JB, esse ferro é o ferro original dele, deixava ferrado. Errava as mulheres para dizer que era deles. Todas as mulheres que ele usava, deixavam ferrado com esses ferros, as iniciais dele. Este museu aqui resgata a cultura do sertão, do que o Antônio Profírio de Mato, o escritor, para não deixar morrer a história, ele chegou, fundou este museu aqui, onde este museu vem muita gente de toda parte do mundo. Aqui uma ronqueira. Era uma arma muito poderosa na época. Todo mundo tinha medo de ficar na frente dela. A ronqueira. Chegando aqui em Alagadiço, você dispõe também do atendimento da Chácara Fazenda, um local onde você vai amar. Então, aqui na Chácara Fazenda, você tem todas essas variedades, além de comida, o espaço verde, espaço kids para criança, espaço para os idosos. Aqui agrega toda a família. Vem para Frei Paulo, vem para Alagadiço. Vem conviver com a gente. Ok, Ana Portela. Muito obrigado a todos. Você viu? Frei Paulo Sergipe. Tem um pôr do sol como esse. Muito bacana estar aqui. E eu só agradeço a todos que estão ligados na sua Bande Bahia. E muito obrigado a toda essa gente boa de Frei Paulo, Alagadiço. E é isso aí, gente. No próximo domingo, a gente volta. E pode ser na sua cidade. Frei Paulo Civil na TV Bande Bahia. Na Rota do Turismo. Com Paulo Mendonça.